Fala pessoal, beleza? Joe aqui, mais um vídeo pra vocês no canal. Hoje eu vou mostrar aqui um pouco da minha realidade aqui com o Civic, né, no trânsito da minha cidade. E esse horário aqui, ó, é o horário que eu saí do meu serviço, 4h30, 5h. Aí eu fico nesse trânsito, galera, ó. Essa daqui é uma das principais avenidas aqui da minha cidade. E é aqui que o consumo do Civic dá uma elevada, né, porque eu fico parado, ó, o carro fica em marcha lenta. Aí quando eu acelero ele vai primeira, segunda, o trânsito já para de novo. Então eu fico nessa situação aqui, né, e isso acaba elevando o consumo do Civic. Recentemente eu até fiz um vídeo mostrando pra vocês aí, né, que o consumo dele estabilizou, ficou 8,6, 8,7. Com essa realidade de trânsito aqui, ó, então... E hoje eu tô com o ar desligado, tá, galera? Mas quando tá tempo quente, né, que eu fico no solzão, parado o carro, pega fogo aqui dentro e eu ligo o ar. Então o consumo do Civic, 8,7, ó, é nessa realidade aqui. Imagine se o trânsito fluísse. Se eu não ficasse parado, reduzindo, parando, semáforo, lombada, valeta, tem uma subida aqui. E esses detalhes que fazem a diferença aqui no consumo, se o trânsito fluísse mais, com certeza o consumo do Civic ficaria ali 9, 9,5 dentro da cidade, né? Porque seria uma coisa mais fluida, né? O carro ia desenvolver mais as marchas, não ia ficar nesse perrengue aqui que eu tô agora. Agora aqui, ó, a gente tem uma subida. Esse é o trânsito que eu pego, galera. Todo dia que eu saio do meu serviço. Então quem pergunta sobre o consumo do Civic, tem essas variáveis, né? A qualidade do combustível que você coloca, o trânsito que você pega, como você anda com o carro. Tem gente que aqui, ó, já dá um pisão e acelerar. Pra quê, né? Eu vou parar aqui no semáforo, ó. Então nesse trajeto que eu vim de boa, lá de baixo até aqui, já deu uma economizada, né? Não precisei enfiar o pé pra subir o giro. Então são esses detalhes aí que fazem a diferença, tá? O Civic, na minha opinião, é um carro que tem um consumo excelente. Eu nunca reclamei do consumo desse carro, tá, galera? Eu só achei que deu uma desestabilizada um tempo atrás aí. Até por isso que eu fiz a manutenção lá que eu mostrei pra vocês, tá? Fiz regulagem de válvula, limpeza dos bicos. Quando eu vejo que ele ficou um pouquinho mais gastão, eu percebo isso, né? Eu percebo aqui na trip que eu sempre zero. E percebo também no meu bolso que eu tô gastando mais ali mensalmente. Aí eu sei que eu tenho que fazer manutenção. Eu tenho que fazer uma limpeza, regulagem de válvulas, fazer o basicão ali. Mas o consumo desse carro aqui, na minha opinião, é um excelente consumo. Quem tem esse medo, né? De pegar o Civic 1.8, câmbio automático. Se você souber levar o carro, o trânsito da sua cidade for mais fluido, né? Você souber aí pegar alguns atalhos que desenvolvem mais o carro, o consumo vai ser excelente, cara. Isso daqui pra mim é um consumo de 1.0. Eu falo, tem gente que não acredita. E, cara, se o trânsito aqui na minha cidade fosse melhor, com certeza eu estaria fazendo 9.5, 9 km por litro dentro da cidade. Lembrando que o meu aqui é um modelo só gasolina, né? Então eu só uso gasolina aqui. Câmbio automático de 5 velocidades. Lembrei de um comentário aqui que me fizeram esses dias, se aqui fica quente, ó. O rapaz falou que o dele fica quente. Tô colocando a mão aqui, ó. Não tá quente no meu aqui, não. Tá morninho, né? O rapaz falou que o dele fica quente aqui nas marcações aqui do câmbio, ó. D, P. O meu tá de boa. Galera, é isso, tá? Videozinho curto aí pra falar um pouco sobre consumo. Mostrar pra vocês o meu trajeto, né? O trânsito que eu pego aí de vez em quando. De vez em quando não, né? Diariamente. Todo dia, 5h30, 4h30 que eu saio de serviço, eu pego esse trânsito que vocês viram aí. Aqui, ó, como eu já tô dentro dos bairros, o trânsito dá uma fluida melhor, né? Mas mesmo assim ainda tem semáforo. Semáforo abriu aqui agora. Mas tá vendo, ó, o carro reduziu marcha. Agora ele começa a desenvolver tudo de novo. Então, é isso, tá, pessoal? Tem essas variáveis aí pra você conseguir controlar o consumo do Civic. Que, na minha opinião, como eu falei pra vocês, é um excelente consumo. Não tenho o que reclamar do meu aqui, tá? Então, ó, as dicas aqui, os pontos essenciais. Um combustível de qualidade. Pegar um trânsito legal. Ter o pé tranquilo, né? Não ser aquele cara que fica enfiando o pé à toa. Saiba acelerar o carro ali até 2 mil giros, ó. Ele já passa a marcha já, tá vendo? Ó, o câmbio não é um câmbio tão bobo, né? Nessa questão. É lógico que se você quiser um... Quiser desempenho, o Civic aqui não vai te entregar muito, né? Porque esse câmbio aqui é um câmbio antigo. Então, o desempenho dele, questão de performance, ele não vai te entregar muita coisa. Mas na questão aqui de consumo, de saber levar o carro, eu acho ele excelente. É isso, galera. Eu vou finalizando o vídeo por aqui. Espero ter ajudado vocês aí. Valeu e até o próximo vídeo.